Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na... O que você inicia esse vídeo aí? Vou tá mandando um salve aí, beleza? Um salve aí pro Yulker Soares de Anápolis, beleza? Fechadão com o dupla reset Desculpa se eu pronunciei seu nome errado, beleza? É que difícil de ler isso aqui, beleza? Mas tamo junto aí, fechadão com o dupla reset Todo mundo aí inscrito no canal, muito obrigado por tá se inscrevendo aí Então tamo junto aí, fechadão com o dupla reset com todo mundo aí Eu tenho que mandar um salve também pra um grupo Só que eu perdi o contato dele Então se você tá assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários aí Fala seu grupo aí que eu esqueci, beleza? Eu tô ligado quem você é, mas eu perdi o seu contato Então manda, deixa aí nos comentários, beleza? Então tamo junto família Muito obrigado aí por tá assistindo e acompanhando os vídeos aí Vamos parar de enrolação e vamos por esse vídeo que tá chave, beleza? Então tamo junto aí, dupla reset, coração com todos vocês, beleza? Então fechadão, tamo junto e acompanha o vídeo E aí família, voltamos aqui Ah mano, essa câmera não gravou, velho Nossa, velho, que ódio, mano Vamos gravar aí de novo Que porra, hein, de câmera Ah mano, eu tava aprendendo, tá ligado? Mano, olha as descidas, parça Você tá louco, mano Descendo o grau e isso, velho Eu não sei aonde que parou a câmera Perdi vídeo, mano Ó, tô fraco já Cansei Ó, grande lado Ó, nossa Essa eu mandei linda, hein Desse lado aqui eu não consigo Ah, eu quero fazer a linha limpa Será que sai? Isso aqui é abertão, né? Só que não é ruimzão Zero invertido Ó, mano, ó Que preso, amor de Deus Eu não sei dar mais Mais dozeninho não Já vamos subir aqui Vou descer de novo Ai, cansei, mano Você tá ligado Vamos descer aqui de novo A gente vai encerrar o vídeo Eu falei mal tanto de coisa E eu acho que a câmera não gravou Ai, não sei Vamos encerrar aqui, então Então, família Vídeo curtinho Só salve Vou dar um grau Na descidona aqui, pai Ó a descida, mano Será que não é que eu sei? Não sei Vamos Só de boa Ó A meta é levar aqui tudo Não, não cai não, mano Não, velho Tô pegando muito a velo Ah, velho Vai que pegou muito velo Mas não preciso pedalar, porra Ó, mano Tá, porra A descidona A descida aqui Então, família Finalizar esse vídeo aqui já, mano Eu gravei tudo, velho Ó É o que fala Tá ligado que o toque é nóis, né, mano? Só respeita Aí voltou com o vídeo de bike Ó Finalizar o vídeo ali, então Espero que esteja gravado agora Vou mandar um salve pra vocês ali A todos os inscritos do canal Ó Só salve, moleque Fechadão Todo mundo do playset, hein Tá, porra Eita, porra Play acabou já Então, família Finalizar esse vídeo aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Vídeozinho de grau pra vocês Vídeo bem chave mesmo Daquele modelo Daquele estilo Bike Do grau, beleza? Desculpa a qualidade da câmera Beleza? Desculpa mesmo A câmera ficou Um certeza Ficou ruim, né? Mas É o jeito que O único jeito que eu tinha pra gravar pra vocês aí, beleza? Já deixa o like, hein? Deixa uma meta da hora de like Que você pode ter 20 likes Eu desço aqui tudo Essa descida aqui toda Empinando, beleza? Daí vocês escolhem Deixa eu 20 likes Que eu trago esse vídeo Desafio, beleza? Eu quero saber de vocês Deixando nos comentários Se vocês querem vídeo De quem leva mais no grau Tipo Uma batalha de quem dá grau melhor, beleza? Deixa nos comentários aí Que eu vou estar trazendo meus amigos Meus primos Pra dar grau com vocês, beleza? Mano Baikinha tá daquele jeito Aquele pique Já, mano Aviso que a bike não é minha É do meu primo A minha tá zoadaça Então, família Vou finalizar esse vídeo aqui, beleza? Tamo junto aí Fechadão Dupla R7 Todo mundo Família Crescendo a cada dia mais Família R7 Tamo junto Todo mundo, mano Todo mundo misturado, beleza? Passando os parceiros aí Na descrição Lobo GHC Passando o canal Moleque Moleque é zica do grau Então, família Tamo junto aí Até o próximo vídeo Acabar aí quem é laranja Tamo junto E até a próxima Falou